Nesse vídeo eu vou simplesmente mostrar meu videogame e eu vou jogar com vocês, mas no final algo muito estranho aconteceu. Então, bora pro vídeo. Então, vambora, eu vou jogar Blocks Fruits no meu Playstation 5. Ele já tá carregado aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse, essa é a coisa mais linda do mundo. E esse é o Blocks Fruits. Então, bora entrar. Vamos entrar aqui. Deixa eu só ajeitar o de pé. Pronto. Bom, pra quem não sabe, eu tô simplesmente na ilha da Marinha com essa capa negra muito legal. Eu tô, tipo, muito gangster. E pra quem não sabe, eu já tô no level 127. Eu gastei metade do meu dinheiro. Pra quem não sabe, eu tinha quase 100 mil. Eu gastei bastante na capa negra e outras coisas aqui, né. Pra quem não sabe, eu tô usando a Fruta da Luz com a Maestria 85. Simplesmente, cara. Eu tenho 1295 de vida e 555 de energia. Aí eu tenho o Air Junk também. Então, com cintura bem alto. Tipo, sei lá, subir nesses lugares aqui, ó. Como não sabe. Aqui tem um negócio secreto. Eu vou desmascarar esses lugares aqui. Eu vou subir até lá em cima. Mas, enquanto isso, bora tentar matar a galerinha, né. Que tá tudo aqui. Eu vou lá pegar a missão, galera. Aí, aí, daí a gente consegue. Bora. Vamos lá. Será que eu consigo? Eu preciso de level 130, né? Eu tô quase. Não, não, não. Meu Deus, cara. Agora sim. Vamos, bora. Agora, é... É só matar 8 chefes. Isso é bem fácil de fazer. Qualquer pessoa faz. Então, bora tentar matar aqui. No caso, vai ser bem fácil, né. Também, né. Não é à toa que a fruta da luz e a buda são as duas melhores frutas pro... 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 Pro primeiro... Pro primeiro dia. Pro box fruit. Então, né. Bom, segundo aqui eu mato. E é óbvio que eu tô jogando no DualSense, o controle mais bonito desse mundo dos videogames. Cara, olha que controle lindo. Ele é muito bonito, cara. Meu Deus. Ô, louco, meu. O cara tá... O cara desmaiou. Agora eu só preciso de 6. Deixa eu pegar aquele bolzinho ali rapidinho. Pronto. Se vocês gostam de Blocks Fruits, comenta aqui embaixo e já deixa o seu like. Comenta, claro, que dá muito trabalho, né. Aí tem que baixar Roblox, Playstation, Digital. E ainda eu preciso jogar bastante Blocks Fruits. Mas vamos embora, né. Esse jogo é muito legal. Ou se vocês querem mais vídeos como esse também. Cara, esse barulhinho do DualSense é muito legal. Olha que sim fica no R2. Opa, o level up mesmo sem completar a missão. Legal, já fui pro level up mesmo sem a missão, cara. Se vocês quiserem, eu posso girar a fruta. Deixa eu mostrar no inventário. Os meus itens. Eu tenho katanas dublas, katana, um mosquete que é uma arma. Tipo, uma 12, uma capa negra, fruta do corte, fruta da chama, fruta da areia, fruta da escuridão. Uma fruta rocket que é antiga... Qual que é o nome? Enfim, ah, é a antiga Kilo. Aí eu tenho 48 ossos, 14 materiais de sucata. Eu tenho 5 glicouros e eu tenho 2 peles de etne, né? Pra quem não sabe, é o pé grande da ilha do gelo, né? Você passa o level de 80 a 90. Aquela ilha é muito legal. Deixa eu só ajeitar aqui o tripé. Pronto. Deixa eu ver. Agora sim. Vambora. Cara, tá muito fácil de evoluir com essa light. Bom, cara, eu tô quase, falta muito pouco. Eu não falei, mas só que pra quem não sabe, eu disse que tava faltando muito pouco pra eu poder ir pra outra ilha e poder detonar o boss da Ilha da Marinha. Então, bora voltar pro vídeo. Vocês não têm a mínima noção, o tão pouco que eu preciso pra poder detonar. Ai, pera. Ele só tá com um pauzinho de vida. Matei. Meu Deus. O level 182? Uau. Bora pegar mais uma missão. Mas só aqui dos chefinhos lá. Bora evoluir aqui. Pronto. Cara, a minha maestria está na maestria 90. Então, vocês podem ver ali, ó, das ondas. 90, simplesmente, cara, como? Pronto. Tira dos... Pronto. Tem um ganhinho. Não, o cara sumiu do nada. Olha que eu bati a maestria 91, acabo o vídeo. E maestria 91. Consegui. Não. Não, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo tentando conseguir aquela... A barragem de raios dos céus, que é de 110, eu tô com 91. Por favor, deixa muito like aqui no vídeo, se inscreve. Eu finalmente consegui chegar no level 200 aqui. E ainda por cima, consegui a maestria 110, que é o máximo da Fruta da Luz. Então, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu posso gravar. E eu quero, porque eu, na verdade, quero muito, né? Sei lá, ter essa aventura com vocês. Então, já deixa o seu like, se inscreve e... Falou! Falou! Tá caindo? Amém.